A casa que o meu bem mora Ao lado do seu coletão Eu escrevi o meu nome dentro de um coração Expressei meu sentimento A quem passa por aqui Vai saber que já tem dor O amor que mora ali É o anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão que transga o peito pelo abenço Trinta e cinco de cinto Cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade da estouridão corrói A paixão voltada Eu tô no meu peito Feito passarinho Feito passarinho Não tem mais jeito A casa que o meu bem mora Ao lado do seu coletão Eu escrevi Eu escrevi o meu nome dentro de um coração Expressei meu sentimento Expressei meu sentimento O meu peito pelo abenço Trinta e cinco de cinto Cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade da estouridão corrói A saudade da estouridão corrói A paixão voltada Ai, esse amor me mata Ai, esse amor me mata Ai, esse amor me mata A saudade da estouridão corrói A paixão voltada Ai, esse amor me mata A saudade da estouridão corrói No meu peito Feito um passarinho Fez o seu dia Não tem mais jeito Olha quem cantar Um pedacinho dessa música aí Vai ganhar um brinde nosso aí De novo o Caiteiro vai ficar bom Ademir Ademir e Adriana Eu já no trabalho do nosso Aparecida e tabuado Lá conheci uma morena Ele me deixou apagar Deixar a vida pequena Por Deus Porque eu sou disposto Olá Vai aí Mudei o cheiro 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 Lembrança do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela De novo o cheiro Dois meses passa O tempo É no papo que eu afano Sessenta dias apaixonado Agora eu quero que vocês terminem a música Eu não sei a letra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se alguém não é maturoso Eu sinto o mesmo despernaçado O preto rola de pressa No meu gosto já cansado Mas eu esqueci A parecida e tabuado Deixei a minha querida Deixei a minha corda Minha sessenta Minha paixão Deixei a minha querida Deixei a minha corda Deixei a minha corda Deixei a minha corda Que uma salva de boa pra nós Que beleza, rapaz Ô, Demi Tem uma força aí que falou Que amanhã vai comer peixe, rapaz Se é quaresma, vai comer peixe